Oi galerinha, tudo beleza? Eu espero que você não tô aqui pra mais um vídeo. Essa foi a menina Mari, a Mari Gamer ganhou ontem o pet aqui do canal, tá galera? Se você quer ter a chance de ganhar um petzinho bem legal aqui do canal, é só você entrar nos links que tá na descrição desse vídeo aqui e também fazer o que? Ser inscrito no canal, deixar a sua inscriçãozinha em modo público, mano? Isso mesmo, vai lá, deixa a sua inscrição em modo público, tá galera? Procura um vídeo no YouTube se você não sabe como faz isso ou pede pra alguém te ajudar. Mas deixa a sua inscriçãozinha aqui no meu canal em modo público, tá galera? Isso assim é a coisa quase que mais importante, quase que mais importante, né galera? Segue lá no Roblox, não esquece de entrar nos links. Mano, eu vou tá falando um assunto muito chato aqui nesse vídeo que aconteceu, tá? Que mudou umas coisas no Roblox, tá? Faz alguns dias mudaram algumas regras, tá? E isso aconteceu e eu fiquei assim, mano, eu fiquei muito chateada com isso porque isso vai ser muito ruim para os youtubers, galera, porque tem vários youtubers que fazem isso e eu sou uma dessas youtubers que fazem isso, faziam, fazem, vai fazer... Não sei, galera, agora eu não sei mais como que vai ficar isso. Então, o que eu estou falando? Já já eu vou estar mostrando pra vocês. Galera, eu entrei aqui num servidor, é coreano, é japonês, eu não sei, galera. A gente não sabe se as pessoas estão xingando a gente. A gente não sabe o que as pessoas estão falando, né mano? Olha só, não, esse aqui, esse aqui tá falando em inglês, né? Esse aqui tá pedindo pet, pronto, mano. É bem simples, tá pedindo pet aqui, ó. Mas, mano, o que que essa pessoa tá falando? Tá me xingando? É que esse é banido, galera? Não, ele fala em japonês, eu acho que é japonês isso aqui. Se você sabe que idioma que é esse, você fala nos comentários. Eu acho que é japonês, será que é? Ou coreano, enfim, não sei, galera. Mas o que que aconteceu com o Roblox, tá? Segue o vídeo até o final, aí pra você participar da brincadeira e saber como participa, tá? Ops, cliquei ali sem querer. Então, seguindo aqui, galera, o que que aconteceu? Aconteceu isso, ó, galera. Como abordado nos termos de uso da Roblox, você não pode, não pode permitir que outros o façam vender, comercializar ou dar Robux. Mano, como assim, galera? Se o Robux é da gente, galera, a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Mas então, galera, tem essa regra aí, essa regra mudou, tá? E agora não pode mais, a gente não pode dar Robux, galera, tá? Eu não sei como é que fica isso certinho ali, é... Dá banimento, galera, tá? Dá um banimento ali. E eu acho que dá um dos piores banimentos. Mas, galera, pra mim, essa regra, assim, ela não faz nenhum sentido, né? Porque muitos youtubers dão Robux. Eu também, galera, eu costumo muito dar... Dava... Gift Card aqui no canal, galera. Então, tipo, se eu comprei com o meu dinheiro o Gift Card e eu tô dando de presente, qual o problema nisso? É assim, eu não vejo problema nisso em agradar os meus inscritos dando Robux. Mas, assim, eles colocaram essa regra, galera, assim, eu acho que... Né? Tem algum motivo pra eles colocarem, assim, eu... Acho que eles querem... Não sei, as pessoas têm que comprar com eles. E daí quem não tem tem que dar um jeito de comprar com eles e não pode ganhar de ninguém. Eu acho que é mais ou menos assim, né? Porque a gente tá fazendo uma coisa que eu não considero errada, assim, dar Robux e não acho que é uma coisa errada, tá, galera? Então, eu queria avisar pra vocês, tá? Que eu fiquei sabendo disso. Aí eu fui pesquisar, fui bem a fundo pesquisar, assim, mano. E eles realmente mudaram isso, tá? Antes até tinha como você dar Robux, agora você não pode mais dar Robux, tá? Eu não sei se eu vou dar Robux de novo, né? Eu dou Robux de forma assim, galera. Eu dou o dado, eu não sei como é que eu falo agora, né? Mas era pelo grupo, fundos do meu grupo, galera, tá? Das minhas vendas no grupo do Roblox. Daí eu passava para os membros. E também como? É, com Gift Card, tá, galera? Eu acho... Eu não sei se por Gift Card ainda vai continuar proibido, tá? Porque ali não tava falando em Gift Card. Talvez com Gift Card a gente possa dar. Mas pelo que eu percebi, galera, nunca pode pedir nada em troca. Por exemplo, assim, ó. Se você quer ganhar um Gift Card, você tem que curtir esse vídeo. Não pode falar isso, galera. Então, vocês que dão Robux, assim, vocês que tem grupo lá no Roblox e dão Robux, vocês não podem pedir nada em troca. Tipo assim, ó. É, vamos, sei lá. Sei lá. Deixa o like que daí eu dou o Robux. Não pode, galera. Não pode falar esse tipo de coisa assim. Pelo jeito, não pode pedir nada em troca, tá? E também não pode dar nem que não peça nada em troca. Eu não sei. Eu não entendi direito aquilo ali. Mas tá bem confuso, assim. As pessoas estão ficando bem confusas. E as pessoas agora não sabem se pode continuar dando Robux ou não, galera. Eu acho que isso é uma coisa muito... Que prejudica muito os Youtubers, né? Porque a gente sempre gosta de estar dando presentinho com os inscritos. Então, eu acho que isso prejudica demais, galera. Eu sou bem contra essa regra, tá? Sou bem contra mesmo. Mas, beleza. Seguindo o vídeo aqui, galerinha. Que pet que tem hoje? Galerinha, o petzinho de hoje é um petzinho top. É uma rena MFR. Uma rena do Ártico Neon. Mas como? Como que você pode ter a chance de ganhar essa reninha? Bom, galera. Em algum momento do dia de hoje, hein? Ai. Em algum momento do dia de hoje, eu vou estar fixando uma pergunta aqui nesse vídeo, galera. Tá? Nesse vídeo aqui, ó. Nesse aqui. Não é no outro. Nesse aqui. Eu vou fixar uma pergunta. O primeiro que responder certo e estiver seguindo as regras, leva o petzinho ali, tá? Só que tem que seguir as regras, galera. Não adianta você responder rápido e não tá seguindo as regras, tá? Deixa a sua inscrição aqui no modo público, tá? Como é que eu vou fazer essa pergunta? Mas, pelo amor de Deus, vou ter que ficar no teu canal o dia inteiro. Não, pelo amor de Deus, gente. Vai viver sua vida. Vai fazer suas coisas no final de semana. E você dá uma passada aqui de vez em quando, por favor, tá, galera? Ai, eu não ganhei o pet hoje. Não, galera. Pelo amor de Deus, vai ter outros. Não precisa ficar, galera, abrindo vídeo toda hora. Não precisa, tá? Isso é meio cansativo, eu entendo. Não tem nada a ver. Eu estou falando isso, galera, porque agora eu não estou me sentindo bem. Então, eu vou ter que descansar um pouco, tá? E eu não sei que horas que eu vou voltar pra cá. Então, é por isso que eu estou falando. Então, vai ser algum momento aqui do dia, tá? Vai ser algum momento do dia aqui. Pode ser no meio da tarde, final da tarde, começo da tarde, tá? Vai ser algum momento do dia aqui, tá, galera? Aí, eu fixo uma pergunta e é desse vídeo aqui, mano. Espera aí, né? Deixa eu explicar, pelo amor de Deus. Eu sou ruim de explicar, galera. Não sei explicar direito. Mas, é desse vídeo aqui. Uma coisinha que apareceu nesse vídeo. Uma coisinha bem fácil, galera, que apareceu nesse vídeo aqui, tá? Uma coisinha, assim, ó, facílima que apareceu nesse vídeo aqui, tá? E quem prestou atenção vai responder. Com certeza, a pessoa, se tiver online ali, a hora que eu fixar o comentário vai saber responder. Mas, galera, se você tem seus compromissos de hoje, por favor, vá fazer seus compromissos. Porque terão mais brincadeiras aqui no canal, tá? Eu só não vou fixar sua pergunta agora, galera. Assim que esse vídeo for ao ar. Porque eu realmente não tô me sentindo bem. Eu vou ter que descansar um pouco, tá? Então, é isso, mano. As regras mudaram, tá? Não esqueça de deixar o seu nome do Roblox do ladinho, por favor, tá? E seguir as regras aqui pra participar das brincadeiras. Mas, falando das regras do Roblox, meu Deus. As regras do Roblox mudaram, tá? E agora são essas. Infelizmente, não é mais permitido a gente dar Robux, galera. E eu achei muito injusto. Comentem nos comentários o que você pensa dessa regra. Galera, essa regra prejudica muito nós youtubers. Porque a gente costuma vender as roupinhas no grupo, colocar fundos no grupo. E depois a gente gosta de distribuir os Robux aí para os membros. Porque é uma coisa super normal. Eu, pra mim, isso é super normal. Se o dinheiro que tá lá no meu grupo é meu, por que que eu não posso dar ele, né, galera? Isso é muito estranho. O Robux, no caso, não dinheiro, nossa. O Robux, né? Então, por que que eu não poderia estar dando ele? E essa regra aí, ela não tem nenhum sentido pra mim. É claro que a gente tem que respeitar, né? Porque não é a gente que manda lá no jogo. São eles que mandam. Mas eu não acho que tenha muito sentido, galera. Assim, porque prejudica muito a gente, assim, que quer, tipo, assim... Eu quero dar um prêmio em Robux. Agora eu não sei como é que eu vou fazer. Tem que ser bem pensado agora, entendeu? Eu vou ver bem direitinho se isso também vale para a gift card, galera. Eu tenho gift card que eu compro e vou guardando pra depois dar uns prêmios aqui. Conforme o canal vai bater nas metas, né? E aí, mano, eu não sei o que que eu faço agora com meus gift cards. Mano, eu não sei. Vamos ver, tá, galera? Eu vou dar uma analisada. Vamos ver, galera. Vamos pedir um conselho jurídico. Isso não está certo, mano. Isso não está certo. Porque se é da gente, eu acho que a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente tá dando, a gente não tá pedindo nada em troca, né? Por exemplo, assim, você vem, você brinca, você ganha Robux e todo mundo fica feliz, né? Então, por que que isso é contra as regras? E eu não entendi, galera, por que que eles fizeram isso. Mas, de alguma forma, acho que prejudicou Roblox. Os youtubers da Robux, assim, em live ou da Robux nos vídeos. Enfim, acho que de alguma forma prejudicou eles. Eu não entendo como que isso prejudicou. Eu acho que eles são milionários. Eu não entendo como isso iria prejudicá-los. Mas eles se prejudicaram, se queimaram, não gostaram da ideia. Então, é isso, mano. As regras mudaram. E agora a gente vai ter que se adaptar às novas regras aí, galera. É isso aí, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Vamos ver como a gente vai estar fazendo aí pra dar uns prêmios em Robux. Sem ser banido, né, mano? Por favor, sem ser banido, né? Vamos estudar direitinho como que isso pode acontecer sem a gente levar banimento, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like se ainda não deixou o like. Mano, deixa um likezinho aí, por favor. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. E é isso aí, galera. Boa sorte pra todo mundo e até o próximo vídeo.